E aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar sobre a Orquídea Enciclia. Esse grupo possui cerca de 240 espécies encontradas desde os Estados Unidos até a Argentina. No Brasil, muitas espécies são originárias da Amazônia. É uma espécie predominantemente epífita, mas pode aparecer como rupícola. Tem crescimento cespitoso, que cresce formando brotos e caules de forma aglomerada. São de porte médio, robustas, com pseudobulbos esféricos e podem atingir até 1 metro de altura. Possui normalmente 4 folhas longas e lanceoladas. Suas flores são pequenas, com no máximo 4 centímetros, pétalas e cépalas arredondadas e variedade de cores. Elas surgem do alto do pseudobulbo. Na natureza, elas gostam de matas abertas e quentes, com bastante luz e temperaturas intermediárias. Sua floração normalmente acontece na primavera. Para cultivá-las, precisam estar em lugares que recebam bastante luz indiretamente. As regas precisam ser frequentes e abundantes, principalmente no verão e durante o período de crescimento. É recomendada adubação foliar semanalmente e adubação orgânica uma vez por mês. É uma espécie de fácil cultivo, muito bonita e suas flores têm um perfume agradável. Aprenda como cuidar de orquídeas com o professor Alberto. E descubra os segredos das orquídeas de exposição. Aprenda como cuidar de orquídeas com o professor Alberto. O professor Eduardo Sr.ブechiña